Fala gente, tudo bem? Corretor de imóveis, Marco Guerreiro, trazendo mais uma atualização do mercado imobiliário. E hoje o projeto é na Barra Funda, então vamos comigo conhecer mais um projeto fantástico. Gente, só mostrar pra vocês o projeto aqui é Direcional e Riva, tá? Um projeto aí, financiamento caixa, temos opções aí muito bacanas de planta. São apartamentos de dois dormitórios e três dormitórios com opção de suíte, ou seja, temos várias possibilidades. O endereço aqui, que é a Avenida Santa Marina do projeto, é o Holistic Residência aqui da Direcional. São três torres, uma, duas, três torres, basicamente. Um lazer muitíssimo completo, um lazer muito completo pra você e pra toda a sua família. Você tá vendo? Sala de jogos, enfim, a piscina, o fitness, muita, muita coisa mesmo. Basicamente, todas as plantas têm aqui sacada, tanto planta de ponta com sacada integrada e tanto planta de meio. Aqui, temos diversas plantas. Vamos começar aqui primeiro da localização, que eu acho que é o mais interessante. Marginal Tietê e tudo o que a gente tem próximo do projeto, tá? Santa Marina, Marquês de São Vicente, Santa Força da Cecília. Aqui, ó, Futura Estação, Santa Marina, ou seja, tudo o que tá aqui próximo. Eu tenho esse material, tá? Quando você for solicitar, você vai falar aqui, Holistic Residencial, aqui da Barra Fonda, do projeto da Direcional, que eu mando todo esse material, se você não conseguir identificar daqui. Ó, fachada, do prédio, pra você ter essas noções. Vou mostrar pra vocês as plantas, ó, do projeto, pra vocês já identificarem todo tipo de planta. Ó, temos aqui de três quartos, tá? As de dois, que eu vou mostrar aqui pra vocês, no apartamento modelo, todos os tipos de planta, plantas de ponta, tá? E as plantas de meio, de dois animatórios suítes, a cada e vale. Então, é um projeto muitíssimo completo, tá? Algumas dessas unidades se enquadram dentro do Minha Casa Minha Vida, e outras financiamento caixa, tá? Mostrando pra vocês todo o projeto, vou mostrar pra vocês o apartamento decorado, e venha fazer a visita aqui comigo, porque você vai entender do projeto. Temos aqui embaixo o edifício garagem, então tá um projeto muito completo, então é muito difícil achar dentro do Minha Casa Minha Vida, com suítes, a cada e vaga, né? E ainda mais com todos os benefícios, e sim, né, que é um lazer muito completo. Então temos unidades aqui enquadradas. Temos a opção aqui de comprar sem a vaga de carro, e comprar a vaga a parte em algumas das unidades, tá? Ó, piscina, tudo entre equipado e decorado aqui, tá gente? Ó que bacana. Todo mundo é gente, né? Então precisamos ter esses convívio, salão de jogos, espaço gourmet, pra família, salão de festas. Então realmente é um lazer muito completo. Uma das plantas, né, pra vocês identificarem. Essa daqui é uma das plantas de ponta, de 44 metros quadrados, e agora vocês vão ter essa noção de como que é essa planta maravilhosa. Olha que planta surreal, né? Aqui é o apartamento modelo, claro que não é entregue dessa forma, mas pra você já ter o potencial que dá pra chegar uma das plantas aqui do projeto. Então ela tá aqui entregue, não é entregue dessa forma, né? Entregue com a porta aqui. Então tem essa integração com a sacada, isso é muito bacana, muito interessante. A gente tem toda essa disposição aqui, ó. Temos dois banheiros, né? Banheiro aqui social, vamos dizer assim, que é do segundo dormitório. E também a do suíte do casal, né? A gente tem aqui o quarto. E também temos a suíte do casal, ó que bacana. Então realmente é um apartamento muito bacana, muito interessante, uma planta, plantas diversas. Financiamento, ele é com a caixa. Tem essa possibilidade de tabela direta com a construtora, tá? De forma de investimento. E também temos o financiamento caixa e o financiamento minha casa, minha vida. Quando você for solicitar no WhatsApp, você vai chamar aqui pelo projeto aqui da direcional na barra funda. Eu já vou identificar qual projeto você viu. Corretor guerreiro sempre lutando pra fazer o melhor negócio pra você. Tudo de bom.